Brigou pela bola o Bruno Michel, cruzamento fechado, ela vem em cima do Marcão, ele deu um tapa pro meio O Salcedo, levantamento fechado pro gol, dá um tapa o Marcão, é outro escanteio O Marcão reclamou de uma falta ali do Bruno Michel, hein Marota com o celular, hoje tá fácil, né Viverno? Hoje tá fácil Aí de longe o chute, ela vai pra longe também, passa por cima do David, atira o dia A bola vem no meio ali, o Renan Mota ajeita Quem castigou foi o Jô, mandou longe Olha na esquerda o Clemson fez a finta, ele é perigoso, vai bater, quer ver? Ajeitou, meteu no meio, tentou desviar o Alisson Carioca Olha o Botafogo Contra-ataque agora, hein Olha o Thiago, mete na esquerda a bola, grande passe Matheus Carvalho na cara do gol, pintou o primeiro, bateu, salvou o goleiro Olha só, Piperno, eu acho que ele demorou pra bater, viu Empate em Araraquara Levantou o Fábio, fechado, toque pro meio O jogo já tá parado Bola vem É, foi falta, né Olha o toque pro meio, chute em cima da marcação Cai na direita, agora vem, Marlon, bateu, cruzado Recortou, trouxe pro meio Bom toque, chegou pro Renan Mota, abriu na esquerda, vem pro apoio O Fabio Alves pode bater, bateu, bateu pra fora, chegou bem, hein Foi o jogador pegar, mas valeu a tentativa Achou o espaço, bateu Olha a roubada de bola, grande lance, vem chegando o chute pro gol E bola, tava esperto o Renan Mota Já foi olhando pro goleiro E o Clenison passando, aquele Levantou, ela vem mais aberta, dá soco pra tirar o Marcão Ela volta, outro cruzamento, sozinho, olha o toque pro gol Marcão, mas tava impedido Jogada veio aqui, levou o Matheus Carvalho Do Salcedo, hein Bola esticada, deu um tapa atrás O Renan Mota, que grande lance Clenisonara, bateu, cruzado, a defesa atira Espetado, vai pra ele Olha que passe que ele deu, hein Bola vai pro Clenison Passe do Carlinhos pra ele, meteu na frente Olha o cruzamento, pintou o gol GOOOOOOOL Fábio Alves na jogada, olha os três ali na triangulação Clenison meteu o bolão O Fábio Alves cruzou na área, na linha da pequena área Tava o centroavante, o Flávio Torres Antes do Salcedo, ele chega e bate firme de direita O Charles Miller chegou por aqui Falta a batida pro gol, espalma, Marcão Se junta a outros jogadores, a outros goleiros e jogadores de defesa Desses últimos dias Olha o Tariq meteu na frente, chute cruzado Foi ruim, vai sair na lateral Aos 34 anos Tá valendo, ganha a jogada do Alasson Carioca Cruzamento, é bom Passou do outro lado, olha ele aí Clenison ajeitou, bateu, salva David Aí o Clenison brigando Aí bem o Marlon Saiu jogando, foi falta nele, o árbitro não deu, hein Olha o Jô, bateu, desvio Ela vai pra linha Ou ele faz o gol da vida dele Ou ele isola Ou ele não dá contra-ataque Olha o Botafogo chegando pelo meio Bem, o chute pro gol Na trave Marcão tocar na bola Como ele defendeu, ela foi na trave A gente vai falar, foi bem Mas quase Aí a bola tocada na frente Chute pro gol Bateu de canota o Flávio Aí o Flávio Torres Grande bola pro Jefinho Ele arrancou, cruzamento pra área O toque de cabeça pra fora Então, você fez todo o marketing dele antes de começar o jogo Porque o Rafael Luz Bola vem na direita Arrancada do João Diogo Botou na frente o cruzamento Sai o goleiro de novo Bom, bora